Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Espero que você seja excelente. Hoje eu vim aqui te apresentar um apartamento que tá aqui no Setor Bueno. Onde? De frente ao Parque Vacabrava. Esse aqui é o Reserva do Lago, tá? Esse apartamento aqui tem 224 metros quadrados de área privativa pra você, meu querido. Pensa num apartamento que tá top. E o bacana é que ele já tá decorado, então dá pra você ter uma noção muito melhor dos espaços, né? Às vezes eu filmo apartamentos pelados e assim, nem todo mundo consegue compreender o que dá pra colocar dentro daquele espaço, né? Aqui não, aqui você já vê como é que vai ser pra você viver aqui, vai ser muito interessante. Começando aqui, lavabo, tá? Esse aqui é o hall privativo, chegou no seu apartamento, você tem um lavabo aqui logo de cara e você entra com essa vista, tá? É assim que você entra dentro do apartamento. Um pé direito duplo, extremamente imponente aqui na sala. Nossa, nossa, isso aqui ficou muito bom. Olha o trabalho que eles fizeram aqui nessa pedra, na parede inteira, tá? Isso aqui ficou realmente muito bonito. Aqui, depois eu vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui é uma cerejinha do bolo. Aqui você tem a sua varanda, tá? Uma varandona pra você desfrutar dessa vista. Olha só essa vista. Parque Vaca Brava, tá? É um dos melhores parques de Goiânia, cartão postal de Goiânia. Vou te dar uma palhinha da área de lazer. Olha só o que nós temos aqui de área de lazer, gente. Isso aqui é um clube praticamente, né? E tem o parque aqui na frente, tem o Goiânia Shopping. Cara, apartamento incrível. Churrasqueira Carvão pra você reunir aqui com a sua família e chamar o corretor, né? Quando você comprar o apartamento, obviamente, você vai me convidar pra vir aqui comer um churrasco com você. Eu trago a carne, não tem problema. Eu trago só a carne top pra você. Cortes especiais. Vamos ali pra você ver isso aqui? Olha só. Isso aqui é um mezanino. Que você pode... A minha sugestão, né? Seria usar isso aqui como escritório. Ainda mais hoje em dia, né? Que você depende de escritório. Pessoal, escritório reservadinho aqui em cima. Fechou tudo aqui? Você fica tranquilo. Faz seu trabalho aqui e produtividade lá em cima. Pensa? Que incrível. Com a vista. Tá trabalhando aqui? Com a vista pro parque. Você produz até melhor. Sua criatividade flui melhor. Você sabia disso? Vou te ensinar uma coisa aqui. Quando você... Você trabalha com... Você precisa de criatividade pra trabalhar. Contato com a natureza. Vistas. Ver coisas bonitas. Paisagens. Estimula a criatividade. Você sabia disso? Tá vendo? Ricardo também. É cultura. Esse sapato não tá incluso. É o meu. Porque eu tô descalço. Em respeito ao cliente. Obviamente. Você tem aqui uma cozinha. Isolada, tá? Não é uma cozinha americana. Pra quem gosta de cozinha individualizada. Tá aqui sua cozinha. Umas pedras muito bonitas. Completíssimo em armários. Tá? Completa iluminação também. Uma cozinha com iluminação e ventilação natural. Olha só que beleza isso aqui. Vamos conhecer agora os quartos. Área íntima do apartamento. Nós temos aqui a primeira suíte. Uma suíte. Esse... Como que eu posso chamar esse aqui? De brise? Não sei se eu posso chamar isso. Olha só essa suíte, gente. Com a varandinha. Esse tipo de cama é muito legal, né? Como que você chama isso? Montessoriana? Olha só que bacana. Closet, tá? Todos os quartos com closet. Vamos ver o banheiro. Seu banheiro. Seu não, né? Na verdade, esse aqui é o banheiro da visita. Ou do seu filho. O seu ainda é muito melhor. Vamos lá conhecer agora. Gente, eu gostei dessa ideia aqui. O roupeiro de fora a fora, né? Gostei dessa ideia aqui do tapetinho no corredor. Ficou muito bom. Muito agradável pisar nesse tapete aqui. Aqui mais um quarto. Um quarto muito bacana também. Vamos ver os armários. Esse aqui eu nem tinha entrado no closet. É closet ou closet? Dizem que é closet. Olha só. Que bacana. Vamos conhecer aqui. Uma vista também. Muito interessante. Um andar alto, né? Banheiro. E agora vamos conhecer o seu lar, né, meu querido? O seu quarto. O quarto principal. Olha só onde é que você vai dormir. Lembrando, 224 metros quadrados de apartamento. De área privativa. E, obviamente, a sua suíte tem uma vista, né, pro Parque Vaca Brava. Olha só. Vamos conhecer o seu... Nossa, batiram uma coisa ali. Achei que eu ia derrubar algo. Fazendo arte na casa do cliente. Pensa. Pensa. Closet. Um closet muito espaçoso. Nós temos mais armários daqui. Banheiro, tá? Duas cubas. Banheira de hidromassagem. Olha só o seu banheiro. Que delícia de banheiro. Vamos ver o que nós temos mais pra cá. Tá? Eu não entrei aqui. Agora estou curioso. Ah, opa. A tampa tinha ficado aberta. Geralmente é um cuidado que eu tenho. Eu venho e fecho as tampas. Vai que tava aberta, então você perdoa. Tô aqui no banheiro. Agora, tenho dois banheiros e um quarto. Você viu? E bastante armário. Esse aqui é o Reserva do Lago. Tá? Fica de frente ao Parque Vaca Brava. Um dos cartões postais de Goiânia. Um apartamento top. Área de lazer completíssima pra você. Andar alto. Vista pro nascente, tá? Você que prioriza o apartamento nascente. Você gosta de ver o Sunrise. Você tem aqui o seu apartamento nascente em Goiânia. Se você gostou, quer saber mais a respeito, é só entrar em contato com o nosso time de corretores. Eu vou deixar o telefone na descrição do vídeo. Muitíssimo obrigado. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe muito.